Olá pessoal, sou o Thiago Sandré do Cook Fork e no jantar de hoje eu vou preparar para vocês um delicioso pilé de salmão grelhado com risotinho de parmesão. Eu vou começar ligando a minha panela com fogo médio e para fazer o risoto o que acontece? Não é todo dia que você está com tempo e paciência para fazer um super caldo incrementado de legumes ou de frango para cozinhar o arroz, então o que você faz? Você rouba um pouquinho. Essa linha de arroz e risotos da Tio João é muito gostosa e salva naqueles dias que você está com um pouquinho mais de preguiça. Assim que a panela estiver aquecida, coloque um pouquinho de azeite e aqui eu tenho uma cebola picadinha que eu vou jogar e vou dar uma refogada rápida. Não precisa dourar, é só dar uma refogada para ela amolecer um pouco. Assim que ela estiver já amolecida, eu vou colocar um pouquinho de saquê mirim. No lugar de saquê você pode colocar um vinho branco ou alguma outra bebida alcoólica de sua preferência. Agora coloca o arroz e eu vou colocar 500 ml de água quente. Agora é só manter em fogo médio, mexendo de vez em quando, até que o arroz cozinhe. À medida que a água for secando, se o seu arroz ainda não estiver cozido, é só acrescentar mais água, continuar mexendo até ele terminar de cozinhar. Meu risoto aqui está quase pronto, mas ele ainda não está totalmente cozido. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais de água para ele terminar de cozinhar. Eu vou passar ele para essa boca aqui do lado. Vou colocar uma frigideira no fogo alto aqui para a gente preparar o nosso salmão. Aqui eu tenho um filé de salmão com a pele ainda. Eu vou temperar ele com sal e pimenta do reino, só do lado da carne. Agora a frigideira já está bem quente. Eu vou colocar um fiozinho de azeite e vou colocar o nosso salmão com a pele virada para baixo primeiro. Salmão é bem delicado na hora de cozinhar e varia de gosto para gosto. Eu particularmente prefiro um salmão mais mal passado do que de cozido. Então o que eu faço? Quando a pele de baixo está bem dourada, eu desligo o fogo e viro o salmão. E deixo ele terminar de cozinhar só no calor da frigideira. Desse jeito ele ainda fica mal passado no meio. Tiro para cá. Vou voltar o nosso risoto aqui para finalizar. Agora que o meu risoto está quase no final, está quase pronto, eu vou colocar parmesão ralado. No final do cozimento você pode abaixar o fogo para o mínimo, para não correr o risco do seu arroz cozinhar demais. E passado o ponto. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e uma boa colher de manteiga. Vamos ver o ponto do arroz e ver se está bom de sal. Pode entrar uma pitadinha de sal para corrigir o sabor. Agora é só montar o nosso prato com o salmão e o risoto. Se quiser pode botar um brotinho também para enfeitar. E é isso. Agora vamos ao veredito. Esse arroz é muito bom, esse risoto. Ele fica super cremoso, ele é muito saboroso. E com dois ingredientes, praticamente que eu acrescentei, a cebola e o queijo parmesão, ele fica sensacional. O salmão está com a pele crocante. Ele derrete na boca. O salmão ficou muito bem temperado, a sua pele é crocante, sensacional. Bom gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo todos os detalhes dessa receita. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal e até o próximo jantar de hoje. E até o próximo jantar de hoje.